Amigo senador Paulo Paim, eu não poderia deixar na condição de líder do Partido Socialista Brasileiro de me posicionar sobre o fato extremamente relevante e bastante veiculado pela imprensa nacional dos últimos dias que trata da compra da refinaria de Pasadena no Texas pela Petrobras. E é importante registrar que nós estamos encaminhando, estamos apresentando na Comissão de Meio Ambiente o requerimento de convocação do ministro das Minas e Energia e de convite à presidenta da Petrobras para que possa trazer esclarecimentos oficiais a respeito desta questão que é de extrema gravidade. E também em reunião no gabinete do senador Pedro Simón, eu, o senador Pedro Simón, o senador Ana Amélia, o senador Randolfe, o senador Cristóvão, o ar que decidimos que vamos ingressar com a representação na Procuradoria Geral da República para que a Procuradoria Geral possa investigar efetivamente essa compra da refinaria de Pasadena no Texas. E por que isso? Entendemos especialmente por ser um ano político, um ano eleitoral, de que essa investigação deve ser feita com toda profundidade e com toda isenção. Nós estamos falando da principal empresa brasileira, a Petrobras. Nós estamos falando da presidenta do Conselho de Administração da Petrobras à época que hoje é a presidenta da República. Nós não tivemos uma experiência positiva com as últimas comissões parlamentares de inquérito aqui no Congresso, pelo contrário, a última teve um fim lamentável e, portanto, chegamos à conclusão de que a melhor maneira de promover uma investigação profunda, mas, ao mesmo tempo, uma investigação distante da utilização, da manipulação política é através da Procuradoria Geral da República. Alguns senadores têm posições divergentes sobre a questão da CPI, cada um terá a oportunidade de se posicionar. Mas entendemos como uma ação conjunta desses cinco parlamentares e, claro, estaremos abertos também a outros parlamentares que também defendem a mesma posição de apresentar esta representação na Procuradoria Geral da República. Mas eu faço isso e faço questão de dizer que já vinha a essa tribuna outras vezes, ao longo das últimas semanas, para mostrar o fracasso da política energética deste governo. E eu digo isso lamentando, porque sei da importância que é a questão energética para o desenvolvimento de qualquer país, mas isso contesta, isso demonstra que é uma falácia a propalada capacidade administrativa, gerencial da Presidenta da República. Porque é importante registrar que a Presidenta da República foi ministra das Minas e Energia, senador Cristóvão, e é a responsável maior pela política energética do país. E o que está acontecendo com a Petrobras, em relação à compra dessa refinaria, não é um fato isolado. Infelizmente, não é um fato isolado. E não é um fato isolado em relação à questão petrolífera. Porque o que efetivamente está acontecendo é uma grande crise na política energética do país. Com graves prejuízos para o país. Nós podemos aqui, por exemplo, trazer um dado que demonstra que das 10 empresas, das 10 empresas, entre as 500 maiores do mundo, que mais perderam o valor de mercado nos últimos 12 meses, 4 são brasileiras. O valor de mercado é calculado de acordo com o preço da ação da empresa, multiplicado pelo total de papéis dela que são negociados, e é um indicador que aponta confiança do investidor sobre a companhia. E o pior resultado é o da Petrobras, que perdeu 34% do seu valor em Bolsa, queda que só não é maior que a do banco espanhol Bankia, 51%, um símbolo da crise espanhola, salvo da falência pelo governo local em 2012. A companhia brasileira, que 5 anos atrás figurava entre as 10 maiores do mundo, hoje está na 10,21ª posição, avaliada em 74 bilhões de dólares, um terço da rival Petrochina. É muito importante essa informação, mas ela não é a única. Nós temos aprovado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado e de Defesa Nacional, uma comissão externa para investigar a compra, um processo, suposta corrupção na compra de plataformas na Holanda, de uma empresa holandesa. E nós temos a informação oficial do governo federal de que a presidenta Dilma, à época a presidente do Conselho, não tomou conhecimento dos documentos que mostravam determinadas cláusulas contratuais. É muito importante a vinda da presidenta da Petrobras, para trazer esclarecimentos ao Senado Federal, porque alguns executivos da Petrobras desmentem essa informação e afirmam que todos os membros do Conselho tinham acesso a toda a documentação. E, portanto, este é um ponto importante de ser esclarecido. É importante de ser esclarecido porque a compra dessa refinaria se deu por um preço oito vezes maior, e nós não estamos falando de quantias pequenas, nós estamos falando em bilhões de reais, em bilhões de dólares, ela se deu por oito vezes a mais do que o preço que a empresa que vendeu para a Petrobras tinha comprado no ano anterior. Então, são dados muito significativos. E depois, quando essas informações chegaram ao Conselho de Administração da Petrobras, a presidenta ainda era a presidenta do Conselho. Portanto, é muito importante, e é muito importante, e aqui é importante garantir sempre a presunção da inocência, e nós não estamos querendo, de forma prematura, irresponsável, leviana, nós não vamos acusar ninguém, mas entendemos, exatamente por isso, que o local adequado, o fórum adequado para uma investigação profunda, para uma investigação despolitizada, despartidarizada, é na Procuradoria-Geral da República. Mas esse momento merece reflexões sobre o conjunto da política energética. Porque não é só a questão da Petrobras, não é só a questão da Petrobras. A Eletrobras também teve, sofreu uma desvalorização enorme nos últimos anos. O jornalista Hélio Gaspari mostra, no seu artigo dessa semana, o que significou essas desvalorizações dessas empresas na área de energia. E nunca o governo gastou tanto, usou tanto e gastou tanto em termo elétricas, como está gastando esse ano. A estimativa já é de 15 bilhões de reais que sairão do Tesouro para cobrir o rombo, em função da utilização das termoelétricas. Sem falar do enorme prejuízo ambiental causado pelo uso das termoelétricas no Brasil. Então, são temas muito graves, mas não para por aí. Volta e meia, a televisão, os jornais, demonstram que grandes investimentos feitos na geração de energia não são utilizados porque não são realizados concomitantemente os investimentos nas linhas de transmissão dessa energia. E onde está a capacidade de planejamento do governo? Onde está a capacidade de gestão da gestora? Se o governo não consegue concatenar a geração de energia com a transmissão de energia. Eu dizia, senador Cristóvão, senador Cristóvão se impressionou com esse dado, e na semana que vem eu trarei o número exato, de que isso tudo nos leva também a trazer insegurança de como se deu o leilão do pré-sal, que é uma riqueza fantástica, extraordinária, mas chamou a atenção pela participação de apenas um consórcio e um valor muito abaixo do esperado. Porque, se é um fato que surpreendeu o senador Cristóvão, mas o valor da licitação, do pré-sal, foi menor do que a concessão da privatização do Galeão, por exemplo. Então, isso tudo traz uma sombra, traz uma nuvem de desconfiança sobre a gestão da Petrobras, que precisa ser esclarecida. É importante que a presidenta venha aqui para dar as explicações, mas é importante que a Procuradoria-Geral da República investigue para saber se houve negligência, se houve dolo, se houve má-fé, se houve enriquecimento ilícito. Porque todas essas denúncias são agravadas pela notícia que hoje o ex-diretor da Petrobras, que vem sendo investigado pela Polícia Federal, em função da compra dessa refinaria, foi preso hoje, inclusive, com uma grande quantia de dinheiro em sua casa. Tudo são assuntos que, certamente, esquentam e que tornam ainda mais importante esse processo de investigação de uma forma profunda, mas com muita tranquilidade, com muita serenidade, mas também com muita firmeza. Mas na questão energética, nós também ficamos muito preocupados com o arrefecimento pelo governo das políticas de agroenergia. Eu sempre digo que a agroenergia é o nosso pré-sal verde, é o nosso pré-sal sustentável, é o nosso pré-sal permanente, mas o que parece é que, depois da descoberta do pré-sal, o governo arrefeceu o seu entusiasmo no apoio às políticas de agroenergia. E é importante registrar aqui um setor em que o Brasil é pioneiro e que o Brasil é referência, que desenvolveu tecnologias muito avançadas, que já foi elogiado internacionalmente pela utilização de automóveis flex, por exemplo, que é o setor do etanol, passa por uma grave crise, também por uma dificuldade, em função da falta de política energética do governo. Portanto, são muitas questões que nós queremos nos aprofundar, eu não tenho dúvida que esse tema pautará o debate da próxima semana e nós queremos estar aqui para fazer esse debate. Fazer esse debate com os representantes do governo, debate em alto nível, porque este é um debate importante para o Brasil. Este é um debate que trata das questões estratégicas para o futuro do Brasil. Porque nenhum país do mundo, nenhum país do mundo, terá capacidade de se desenvolver se não tiver uma política energética forte, robusta, consistente. Portanto, quero fazer esse registro. O registro dos nossos requerimentos que estamos apresentando na Comissão de Meio Ambiente e também na Comissão de Assuntos Econômicos, para ouvir a presidenta da Petrobras, para ouvir o ministro das Minas e Energia, para iniciar o processo de esclarecimento sobre isso e, ao mesmo tempo, essa ação conjunta com o senador Randolfo, senador Cristóvão, senador Pedro Simon e senadora Ana Amélia, junto à Procuradoria-Geral da República, no sentido de pedir uma investigação profunda sobre essa questão. e ouço o senador Randolfo Rodrigo. Senador Rodrigo, Vossa Excelência já comunica aí em nosso nome, dos senadores que se reuniram ainda há pouco, no gabinete do senador Pedro Simon, as iniciativas que tomamos. É de fato, senador Rodrigo, a situação da Petrobras da mais extrema gravidade. Nós estamos, a Petrobras, sem dúvida alguma, a grande conquista de todas as estatais é a grande conquista do povo brasileiro no século XX. É a grande conquista do povo brasileiro. Não é demais destacar que a Petrobras foi conquistada no momento em que o mundo todo questionava, no momento em que no Brasil se questionava a existência dessa importante riqueza natural. E foi um desafio lançado para todos os brasileiros a existência da Petrobras e a consagração da Petrobras. E o que nós estamos assistindo? Os fatos recentes mostram a degradação da nossa empresa. E os fatos de ontem para hoje mostram que, no mínimo, há uma história não bem explicada envolvendo, envolvendo, no caso em tela, a presidente da República. Ora, a presidente do Conselho Deliberativo da Petrobras, que hoje é a presidente da República, não está explicado se agiu, se não agiu por omissão ou se diretores próximos delas cometeram um crime lesivo ao erário público. portanto, senador Rodrigo Hollenberg, o caso é gravíssimo e aumentam os contornos de cores da gravidade deste caso, quando no dia de hoje a Polícia Federal realiza uma operação em que prende dirigentes da Petrobras, que na época eram dirigentes da Petrobras, na época eram dirigentes da BR Distribuidora, na época que estava, na época que ocorre a transação de Passadena. Este caso se soma a tantos outros, envolvendo também a Petrobras. Ou seja, não venham também aqui alguns argumentarem como defesa contrária a qualquer investigação de que se quer com isso, de que não se quer defender a Petrobras. A maior defesa da Petrobras nesse momento é investigar o que de fato está acontecendo. Então, eu acredito, eu estou convencido, senador Rodrigo, que a decisão que tomamos ainda há pouco no gabinete do senador Simão, eu, Vossa Excelência, senador Cristóvão, senador Simão e senadora Anamélia, de irmos até o Procurador-Geral da República na próxima terça-feira, pedir para que o Ministério Público Federal instaurem processos de investigação sem prejuízo de outras iniciativas, inclusive, se for o caso, de comissões parlamentares de inquérito, embora esse instrumento esteja muito desgastado nesta Casa e sem prejuízo dessas iniciativas que Vossa Excelência aqui anuncia de requerimento nas comissões da Casa para convocar a presidente da Petrobras, são, sem dúvida, as melhores respostas que nós podemos dar à nação. A nação, nesse momento, exige resposta da própria Petrobras e das instituições republicanas, notadamente, daquela instituição que é a fiscal da lei, a fiscal da República, que tem essa função de ser os olhos e ouvidos da sociedade, que é o Ministério Público Federal, a qual nos acorreremos na próxima terça-feira. Muito obrigado, senador Randolfe. E eu peço licença ao senador Cristóvão, antes de passar a palavra ao senador Cristóvão, eu vou pedir a inscrição nos anais da Casa do artigo publicado esta semana pelo jornalista Helio Gaspari, no Globo, mas, em respeito aos telespectadores que estão nos ouvindo e em respeito à qualidade do artigo e do jornalista que o escreveu, eu vou pedir licença para ler esse artigo, porque além de ficar nos anais, é preciso que as pessoas ouçam pela Rádio Senado e vejam pela TV Senado uma análise de um jornalista muito respeitado, sem influência política, mas que realmente faz uma avaliação muito próxima dessa avaliação que tenho feito sobre a questão energética no Brasil. O título é O Comissariado Destruidor. Helio Gaspari, quando a doutora Dilma assumiu a presidência, uma ação da Petrobras valia 29 reais. Hoje ela vale 12 reais e 60 centavos. Somando-se à perda do valor de mercado da Petrobras à da Eletrobras, chega-se a cerca de 100 bilhões de dólares. Isso significa que a gestão da doutora comeu um ervanário equivalente à fortuna do homem mais rico do mundo, Bill Gates, com 76 bilhões de dólares, e mais a do homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Leman, com 19,7 bilhões de dólares. Noutra conta, a perda do valor de mercado das duas empresas de energia equivale à fortuna dos dez maiores bilionários brasileiros. Se o governo da doutora Dilma deve ser avaliado pela sua capacidade executiva, o comissariado petista contrapõe ao conceito de destruição criadora do capitalismo a novidade da destruição destruidora. No caso do preço dos combustíveis de quebra, aleijou o mercado de produção de álcool. Há empresas como a Polaroid, por exemplo, que vão à ruína porque vivem de uma tecnologia caduca. Outras cometem erros de concepção, como as aventuras amazônicas da Fordlândia e do Jari. É o jogo jogado. A perda de valor da Petrobras e da Eletrobras está fora dessas categorias. Acusar a doutora Graça Foster pelos maus números da Petrobras seria uma injustiça. A desgraça derivou-lhe da decisão de política econômica, mas responsabilizar o ministro da Fazenda Guido Mântega pelo que acontece nessa área seria caso de atribuição indevida. O que agrava o episódio é que tanto a Petrobras como a Eletrobras atolaram por causa de uma decisão politicamente oportunista e economicamente leviana. Tratava-se de vender energia a preços baixos para acomodar o índice do custo de vida, segurando a popularidade do governo. O truque é velho. Mesmo quando deu resultados políticos imediatos, sempre acabou em desastres para a economia. vem aí a campanha eleitoral e o governo irá à luta buscando a reeleição de Dilma Rousseff com duas plataformas, a da qualidade de sua experiência e os avanços sociais que dela derivaram. Numa área em que os governos petistas produziram o êxito do ProUni, o ministro da Educação Fernando Haddad criou um novo Enem em 2009. Prometia a realização de dois exames por ano. Nada. Mas continuou prometendo. Em 2012, a doutora Dilma anunciou no ano que vem serão duas edições. Nada. Apesar de ela ter dito isso, o ministro Aloysio Mercadante e seu sucessor José Henrique Paim descartaram a segunda prova que daria à garotada uma segunda chance de disputar a vaga na universidade. Nos Estados Unidos, o equivalente ao Enem oferece sete datas a cada ano. O novo presidente do INEP, organismo encarregado de aplicar o exame, dá a seguinte explicação. É impossível se fazer dois Enems por ano com esse Enem. O crescimento de inscritos foi de tal ordem que a logística se impôs. É um caso simples de gerência. Quem disse que ia fazer dois exames foi o governo. As dificuldades logísticas não explicam coisa nenhuma, porque elas já estavam aí em 2009 e desde então o Brasil não incorporou seu território à Península da Crimeia. O que há no governo é mais do que má gerência. É uma fé infinita na empulhação, ofendendo a inteligência alheia. Eu entendo que esse artigo pela sua oportunidade merece ser lido e merece estar inscrito nos anais do Senado Federal e ouço agora o senador Cristóvão Bar. Senador Rodrigo, eu vou me referir também a esse assunto da energia e da Petrobras, então eu vou me guardar para uma análise mais longa na tribuna. Mas de qualquer maneira provocada para o seu discurso me veio a ideia que esse Senado não pode ficar ali ao que está acontecendo em relação ao setor elétrico e à Petrobras. O setor elétrico todo mundo sabe é a crise que está vivendo, mas a Petrobras é pior do que o que está havendo. É uma degradação, é um descontrole, são negócios exclusos porque não são claros e porque um dos diretores que fez agora é preso com dólares levantando mais suspeitas por tudo isso. Eu acho que o presidente Renan prestaria um grande serviço ao Brasil se nos convidasse para aqui juntos debatermos esse assunto. Nós podemos vir aqui nos acertando, mas seria diferente se fosse um convite do presidente do Congresso dizendo devemos debater o assunto desses últimos dias ou horas relacionados à compra da refinaria Passadena e outros aspectos da Petrobras. Eu quero deixar aqui o Senado como presidente da mesa essa sugestão ao presidente Renan. Convoque-nos. Agora, se ele não convocar, eu quero convocar o senhor e outros para que na terça-feira estejamos aqui. Vamos debater com um número maior do que hoje que já é fim de quinta-feira, ano eleitoral, o plenário já está vazio. Vamos terça-feira reunir o máximo de colegas senadores para debater esse assunto. Inclusive com o contraditório do governo se explicando, justificando. Talvez nós estejamos errados, talvez a imprensa inteira esteja errada, talvez tudo, talvez a empresa que vendeu esteja errada porque ela disse que foi um excelente negócio quando vendeu ao Brasil a refinaria. Então vamos terça-feira juntos aqui nos reunirmos para debater esse assunto esperando quem sabe que o presidente Renato tome a iniciativa dele próprio de nos convidar. Muito obrigado senador Cristóvão. Eu quero registrar que eu estarei aqui na terça-feira para participar desse debate, podemos nos aprofundarmos. Quero registrar que realmente a empresa que vendeu deve estar muito satisfeita. Deve considerar um grande negócio porque realmente comprar uma empresa por um valor e vender ela no ano seguinte por um valor oito vezes superior realmente é um excelente negócio. E quero registrar aqui antes de encerrar o meu profundo apreço senador Paim pela Petrobras pelo que representa a Petrobras. Eu digo isso repito isso que tem três empresas no Brasil que demonstram com clareza a capacidade de realização da população brasileira e mostra que toda vez que o Estado brasileiro resolveu investir em ciência, tecnologia e inovação os resultados foram muito significativos. Eu me refiro a Petrobras, a Embrapa e a Embraer. Elas representam o sucesso de uma política de Estado de uma política de apoio à ciência, tecnologia e inovação. e entendo que a melhor defesa que podemos fazer da Petrobras neste momento é colocando luzes sobre a Petrobras. É colocando luzes para que haja uma transparência total, para que os processos sejam conhecidos, para que a gente evite a partidarização, o aparelhamento de uma empresa como a Petrobras. Na verdade, o que está acontecendo com a Petrobras e tem uma visibilidade muito grande em função da importância da Petrobras no cenário mundial, a importância do que é a Petrobras, mas o que está efetivamente acontecendo é fruto do que Eduardo Campos, Marina Silva têm denunciado permanentemente nos seus encontros no Brasil, que é o aparelhamento da máquina administrativa, que nós estamos vivendo um ciclo do que precisa ser encerrado, porque senão o Brasil não aguenta, o Brasil não aguenta mais que o Estado brasileiro, as empresas públicas brasileiras, as empresas estratégicas do Brasil, como a Petrobras, sejam dominadas pelo aparelhamento político partidário, que não tem compromisso com o interesse público, não tem compromisso com o interesse público. Essa questão precisa ser modificada e é por isso que Eduardo, Marina, afirma, e eu reafirmo aqui, que este pacto político que sustenta o governo, que sustenta esse tipo de ação, de atitude, está mofado, está superado, precisa ser sepultado, precisa ser encerrado, porque nem o país agüenta e nem a população agüenta e suporta mais. Portanto, senador Cristóvão, eu quero dizer que nós estaremos aqui, na terça-feira, fazendo esse debate, queremos aprofundar, porque nós estamos tratando de uma questão estratégica para o Brasil, nós estamos falando da sobrevivência de uma empresa estratégica da maior importância do país e nós estamos falando de um setor sem o qual nenhum país se desenvolve que é o setor energético. E, infelizmente, nós estamos vivendo no Brasil uma grande crise pela falta de política energética ou por uma política energética que vem destruindo as condições de desenvolvimento sustentável do Brasil. Muito obrigado. Não que sejam menos importantes a... Um segundo encaminhamento. O Espérito de Santos do Estado de São Paulo.